E-t-t-t-t Vem magalinha, rojão Traz a senha pro vulgão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol A alegria de corpó É curtir o verão Vem magalinha, rojão Traz a senha pro vulgão E perder o coração Hoje é um dia de sol A alegria de corpó É curtir o verão Vem fazer a maçã 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.